Vale a pena colocar a calha de chuva no Fiat Uno? Bom, para quem não sabe para que serve a calha de chuva, eu vou explicar para você como funciona e como instalar bem rápido, certo? Bom, para começar, a calha de chuva, tá? Ela é para você mais ou menos abrir o vidro do carro até aqui, certo? Ó, tá vendo? Aí o ar entra, mas a chuva não, certo? Então, já que a gente sabe como funciona a calha no Fiat Uno, Certo? Como instalar? Bom, é bem prático, bem simples. Para você colocar a calha no Fiat Uno, tá certo? Essa calha de chuva aqui, ó, você vai limpar com detergente e água, limpa bastante aqui, tá? Passa um pano, seca bastante, deixa secar mais ou menos uns 10 minutos, tá bom? No sol ou no normal assim, certo? Beleza! Secou, o que você vai fazer? Vai pegar, vai medir a calha, Sem tirar o papel que fica no adesivo dupla face aqui, Você vai medir mais ou menos, ó, por exemplo, Coloca aqui, mede, tá? E aqui, aí você pega um lápis, vai fazer um contorno com o lápis, tá? Depois você consegue apagar, tá? Ou vai medir, por exemplo, colocar uma fita crepe aqui, Uma fita crepe aqui e uma aqui, Para você ter uma medida, uma referência, certo? A lateral, a parte de cima e aqui. Feito isso, você tira aquele papel que fica na fita, tá? A fita dupla face, você vai tirar aquele papel, Você vai alinhar aqui, tá? Alinhar aqui, aí você vem, ó, Vai fazer isso, é simples, ó, Vai fazer isso, vem fazendo isso. Você pode ir fazendo assim, tá? Em alguns pontos, Aí você vem e faz isso, ó. Ó, faz assim, Até firmar, Aí depois daqui pra lá, Vai até o final lá, ó, Bem simples. A hora que tiver bem firme, pronto. Tá instalado a calha de chuva no Fiat Uno. É isso, bem simples, bem rápido. Se você gostou, se inscreve, curte, compartilha. Até o próximo vídeo. Falou, tchau.